Pessoal, vamos aprender agora a fazer uma caipirinha de um jeito diferente. A gente vai fazer uma caipirinha tradicional com a adição de um picolé. É um adjetivo que deixa a caipirinha bem fresca e legal para os seus convidados. É só abrir ela, preparar o copo de vocês e servir essa caipirinha. Para guarnecer a caipirinha, já que essa é de limão com vodka, a gente vai colocar um picolé de goiaba junto, que é bem fresco, vai ficar bem gostoso. O que a gente fez aqui, coloca, ele ajuda a mexer a caipirinha e os seus convidados vão tomar junto com essa caipirinha. Saúde! Saúde!